Saudação, segunda hora do dia, meu nome é Cáspio Samuicaminha, se você está aqui pela primeira vez, já sabe, subscreva, ative o sino das notificações para sempre ser desinformado, assim que eu for lançar um novo vídeo, não se esqueça de dar like, 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 para que o vídeo seja recomendado para mais gente. E hoje vou falar de um assunto muito, mas muito importante, não vá para o Brasil, não vá para o Brasil sem fazer um planeamento financeiro que responde, que vai cobrir as suas despesas, desde a partida, chegada, alimentação, transporte durante a estadia, movimentos que vai fazer de um lado para o outro, portanto, todas essas despesas tem que fazer antes de começar, aliás, antes de sair do seu próprio país. Isso é muito bom para quem? Recentemente, vi um vídeo de um conterrâneo no YouTube a falar das necessidades, a falar, a pedir ajuda, a pedir ajuda para exatamente atender algumas das suas necessidades que estava a ter no Brasil. Ele tem um sonho de conhecer o Brasil, foi ao Brasil, foi ao Brasil através das doações, chegado ao Brasil e ele tem encarado, ou comecei a encarar certas dificuldades que o fez fazer um vídeo pedindo ajuda. Para evitar situações do gênero, é necessário, muito antes de sair do seu próprio país, fazer um planejamento financeiro. Quanto está o bilhete de ir de volta para o Brasil? Quanto tempo pretende estar no Brasil? O que pretende fazer no Brasil? Alimentação, alojamento, tudo isso tem que estar orçamentado, tem que estar contabilizado. E faz uma matemática estimativa, organiza o valor e pode viajar para o Brasil, para evitar esse tipo de problema. Então, viajar confiando dinheiro de doações, que as pessoas vão me doar o dinheiro para voltar, vão me doar dinheiro para a minha alimentação, para a minha estadia, num país de alheio. Senhores, isso não é seguro, isso não é aconselhável, portanto, muito antes mesmo de pensar em viajar para o Brasil, primeiro tens que fazer esse planejamento financeiro, de organizar os valores e daí poderás viajar. Para evitar esses acidentes que estamos a notar de pessoas que viajam depois, vivem mal, começam a ter, começam a passar por situações, começam a mendigar novamente nesta plataforma, por doações, não é, para poder exatamente sustentar a sua estadia. Outra coisa que deve ter em mente é que, só olhando pelas estatísticas dos youtubers que foram para o Brasil, a maior parte deles não tiveram a mesma visibilidade, o mesmo número de visualizações que tinham quando estavam gravados vídeos aqui em Moçambique. Foram para o Brasil e houve uma redução extrema de suas visualizações, não é, portanto, rendia menos no Brasil e todos não tiveram um fim. Na sua maioria, não falo, existem outros que conseguiram sair bem, voltaram para Moçambique e continuaram a fazer o seu trabalho. Agora, se viaja para o Brasil para fazer conteúdo com a expectativa de ter muitas visualizações, essa estratégia não é boa. Essa estratégia não é muito saudável. Olhando para os que já fizeram isso, não tiveram muita visibilidade, muitas visualizações, uma visibilidade aceitável comparado às visualizações que tinham aqui em Moçambique. O povo brasileiro, eu acredito, está mais interessado em conhecer o Moçambique, em ver vídeos moçambicanos, em assistir vídeos moçambicanos. Ou seja, vídeos que são feitos aqui em Moçambique, mostrando o Moçambique, isso que eles querem ver. Agora, quando filmam o Brasil para fazer eles conhecerem, um e o outro têm interesse por conhecer, mas na sua maioria, porque já é casa deles, eles conhecem o Brasil. Alguns podem não conhecer todo o Brasil, mas na sua maioria conhecem, não é novidade. Por essa razão, acabam perdendo gosto e interesse pelos vídeos e, consequentemente, reduz ações, não é? Reduz aquilo que é a visibilidade do seu canal e a renda. É, são essas dicas que eu queria partilhar convosco, senhores. Viagem com dinheiro suficiente para cobrir a vossa estadia no Brasil. Para evitar ir para o Brasil, começar a pedir doações, começar a passar em necessidade. Se assim for, melhor estar no seu país e fazer o seu trabalho, até conseguir juntar o dinheiro para poder realizar o seu sonho. E outra coisa que eu, às vezes, fico sem entender, as mesmas pessoas, algumas dessas pessoas, são pessoas que dizem que estão passando necessidade, que precisam de ajuda, precisam de apoio, porque vêm de uma família, são de uma família humilde. Usa a palavra humilde para não dizer uma família pobre, uma família necessitada. Portanto, quando tem essa oportunidade, bilhete de devolta para o Brasil, não é um bilhete barato, não. É um bilhete que está, de idade só, está por aí acima de 40 mil meticais, não é? 40 mil meticais, acho que por aí, 4 mil reais, por aí. É um dinheiro suficiente para se começar um negócio. Se eu pegar esse valor, claro que a primeira coisa, estando na situação em que se encontram essas pessoas, a primeira coisa que eu pensaria é exatamente fazer o negócio, multiplicar o dinheiro, para eu poder, exatamente, melhorar a minha condição financeira, melhorar a minha vida, não é? Para não estar sempre dependente desta plataforma, ou do YouTube, ou das doações do Pix, das pessoas. Depois, com os lucros, poderia já realizar o meu sonho de conhecer qualquer país deste planeta. Exatamente isso, gente. É muito dinheiro que, às vezes, nós recebemos nas doações, que seria suficiente para transformar nossas vidas, mas, às vezes, acabamos priorizando algo que poderia ser feito num outro momento da nossa vida. Vamos priorizar, mudar a nossa vida, criar uma independência financeira, criar um negócio. Tem muita gente aqui fazendo negócio, aqui em Moçambique, que, se calhar, nem entram nas plataformas para poder expor suas situações, mas são pessoas que se dão de cara, que arregaçam as mangas e vão à luta, não é? Portanto, eu dou a mesma motivação aos outros companheiros, compatriotas, irmãos, que, com esses valores que recebem nas doações, façam negócio, façam negócio, importem produtos da China, vendam no país, façam qualquer tipo de negócio, para exatamente multiplicar e mudar a nossa situação financeira. Há quem diz que o país não tem emprego para todos, o país, sei lá, muitos outros defeitos que não favorecem muito o desenvolvimento econômico da camada juvenil, mas não parem de lutar. Existem jovens, sim, que eu sou um deles, né? Sou um desses jovens que também vêm de uma família humilde e que lutei, que também fui travando minhas batalhas para hoje ter essas mínimas condições que eu tenho. Portanto, por isso, dá a mesma motivação. Não parem de lutar. Saibam, como se diz, estratificar, ou seja, colocar as forças de prioridade. O que é prioridade? Saibam identificar o que é prioridade na sua vida. Prioridade é uma viagem ao Brasil, um tour pelo Brasil, ou prioridade é exatamente transformar a sua vida. 40 mil é um dinheiro suficiente para começar um negócio. E, de volta, supomos que está por aí cerca de 80 mil ou mais que isso. É um dinheiro que chega para exatamente melhorar as condições de vida que muitos youtubers mostram aqui no canal. Portanto, gente, não quero com isso ofender, nem com isso trazer algum conflito, porque muitas das vezes as pessoas veem esse tipo de conselho como se fosse de alguém que tem inveja. Não, eu não tenho inveja, não. Simplesmente são ideias, são opiniões emitidas em forma de conselhos, não é? De alguém que deseja ver-vos em condições financeiras melhores, em condições de vida melhores. Portanto, não porque eu também seja uma pessoa financeiramente estável. Pronto, eu não posso dizer que nem estou nesse nível, mas tenho mínimas necessidades resolvidas, não é? Tenho as mínimas necessidades resolvidas e desejo que vocês também tenham mesmas condições ou melhores condições, se calhar melhores que as minhas condições de vida, não é? Um forte abraço, um beijão no coração. Tchau. Tchau.